Outro job que marcou assim foi o documentário que você e seu amigo, o gringo, lá fizeram com o meu pai. Como que foi esse rolê? Como que chegou a ideia de fazer esse documentário com o meu pai? Como que foi? Tipo, ele chegou, eu conheci ele num evento de dança, pá, a galera tava dançando, eu fui filmar lá uns b-boys lá, e aí eles tinham um projeto chamado Steiger, se eu não me engano, e é um projeto evangélico de missões, tipo, a galera vai indo de país em país, aí os brasileiros conheceram esses gringos e aí, mano, eles eram pro Brasil. Aí a gente trocando ideia, pá, não sei o que, ele falou, mano, eu queria fazer um projeto, tipo, mostrando a galera que pega recicláveis na cidade, tá ligado? Aí, tipo, na hora eu falei, mano, tem um Xavier, tá ligado? Tipo, mano, é um cara que sempre trampou, faz um bagulho da hora, aí já vai ser ele, né? Mano, os filhos dele todos formados, por mais que a galera às vezes não valoriza, tipo, a profissão, mano, mas todos os filhos formados, casa própria, pau, bagulho, aí eu falei pra ele e expliquei, ele, nossa, mano, é agora, pá. Aí eu lembro que eu vim aqui, troquei uma ideia com seu pai, seu pai topou, tipo, na hora, eu falei, mano, vamos aí, vocês me acompanham aí e vamos filmar. Tanto que ele até colocou o Javier, né? É, como ele chamava Javier, né? Aí ele ficou em casa, mano, uns dias, pá, gente, tipo, elaborando, ele me mostrou o que ele queria fazer, que eu falei pra ele, eu falei, mano, eu cresci com eles, eles são pessoas especiais pra mim, mano, você não vai fazer, tipo, merda. É, qualquer coisa ali. É, só porque o cara pega reciclável, sei lá, você vai fazer uma parada que não bate, tá ligado? Ele, não, mano, eu quero mostrar realmente a essência dele. Tanto que quando ele chegou aqui, ele viu a casa e falou, mano, mano, cara, eu vou ganhar um império gigante, pá, não sei o quê. E aí, mano, ele falou, mano, eu quero mostrar pro mundo isso, tá ligado? E aí a gente trocou essa ideia, pá, viemos aqui e filmamos, tá ligado? Só que aí depois ele sumiu, eu falei, mano, cadê o vídeo, pá, a galera tá me cobrando. Aí ele mandou, mano, aí ele fez meio que uma sequência, assim, né, tipo, ele fez o pai de vocês, aí fez de uma mulher que ela é rural, tipo, ela é sozinha e ela faz, não é açaí, mano, é um outro negócio que é parecido com açaí. E ela vende, tipo, pra bastante gente aqui, assim, de São Paulo, assim. Aí ficou meio que um documentário. A ideia é meio que foi dele, tipo, mano, vamos acompanhar. E eu achei da hora, porque, mano, tipo, às vezes a gente não documenta, mano, muita coisa que a gente faz, mano. Não valoriza, né? A gente tá vivendo, né, mas conquista as coisas e não valoriza, né? Sim, mano, tipo, isso é um marco, tá ligado? Pô, mano, o cara tem todos os filhos formados. Por mais que a gente, no começo, não teve as condições. Mas, igual eu falei, teve as referências boas, referências ruins. Ninguém foi pro outro lado. Ninguém precisou pegar uma arma e, pô, vamos assaltar ali, não sei o que. Não, né? E isso me lembrou que, assim, essa questão do meu pai, né? O Xavier é super conhecido, né? Sim, mano. Na vila aqui. E ele meio que queria ser o pai de todo mundo, né? Sim, mano, cuidava, pai. Não só dos filhos dele, mas ele sempre ficou assim, né? Com os vizinhos, né? Vinha um tomando um caminho diferente, já ficava dando uma orientada, já ficava preocupado, né? E eu lembrei agora que você falou que meu pai tinha muita preocupação com você. Sim. Por causa do seu primo. Sim, mano. E aí, dava problema. Dava problema. Meu, o Gabriel, ele brincava, né? Que era o chuazinho. É. Que era pequenininho e era parecido, né? Sim. Aí meu pai viu os caminhos do seu primo. Meu, toma cuidado com o Gabriel, porque, né? Pra ele não... Sim. E graças a Deus você tá aqui, né? Sim, mano. Não, isso é... Não, isso é real, mano. Porque é aquilo. O seu pai sempre trocou ideia, mano. Ele sempre foi... Às vezes não era, tipo, muito de chamar, assim, ô, meu filho, você, não sei o quê. Não, nunca foi assim. Tipo, foi assim, ô, mano, você tá errando, você tá errando. Tipo, ó, isso aqui não é legal, isso aqui é legal, faz isso aqui. Pô, mano, a questão de incentivar, mano, quando montou o campinho aqui, pá, os bagulhos. E a ideia também, tipo, do Matthew também era isso, mano, ele... É que o americano, ele tem um pouco dessa parada de... Eles documentam tudo, tanto se você... Igual, ele me mostrou fita dele, ele toca piano, né? E teclado. Ele mostrou fita dele, mano, tipo, pequenininho. Pequenininho, assim, o pai e a mãe dele, assim, filmando. E, mano, é uma caixa, velho. Tipo, a vida do cara. Tipo, o americano tem essa parada. Tanto que, igual, quando a gente vê algum documentário que sai na Netflix, vou dar um exemplo do Ken West. Quando, antes dele ser famoso, etc, todos os rolês deles estavam filmados, mano. Porque eles têm essa importância de documentar. Que é cultura, né? É. E aí, ele falou, ele falou, mano, é uma história muito bonita, assim, mano. Vamos... É que muita coisa é aquilo, né, mano? Muita coisa ficou de fora, assim. É, é um espaço curto. É, mas, tipo, eu que tava ali no dia, mano, o pai falou muita coisa da hora. Falou da construção do campo aqui. Falou um monte de coisa. Que aí, na edição, acaba tirando. Porque, senão, perde um pouco do foco que ele quer mostrar ali. A importância do trabalho dele. Mas já ficou documentado, né? Porque nem isso a gente teria. Sim. Então, tipo, é uma parada que, tipo, pra você. Ele fala, pô, mano, vai pra vida. É, hoje ele já não faz mais. Já não trabalha mais com isso. Mas ficou documentado. Sim. Então, isso aí é pra sempre, né? Eu falei pra ele. Eu falei, mano, tipo, é uma pessoa que, mano, vai gostar muito, mano. Vai ficar uma parada da hora, assim. Eu, se eu pudesse, mano, eu faria um documentário, assim. Um longa. Não, de muita gente aqui que cresceu com a gente aqui. Sim, pra montar. Não, de muita gente aqui.